Obrigado, Mônica. Síndico, a nova obrigação dos condomínios, em geral, é o E-Social. Você está preparado? Você sabe que esse programa desenvolvido pelo governo federal, ele reuniu as informações previdenciárias, fundiárias, dos trabalhadores, mas também tributárias e sociais de todos aqueles que prestam serviço ao condomínio de maneira remunerada, onerosa, de você, síndico, que recebe remuneração ou isenção condominal, porque é tudo controlado no mesmo programa. Então é importantíssimo que você se informe a respeito disso. O SICOM tem feito palestras gratuitas sobre esse tema, mas também algumas coisas você deve saber, independentemente de fazer o curso. É necessário que você abasteça o sistema, informe ao seu administrador, se for terceirizado a sua administração, de tudo aquilo que acontece em termos previdenciários, fundiários e recolhimentos tributários, porque isso vai fazer parte do sistema e aquilo que não for informado no tempo certo poderá gerar multa e essa multa não é pequena. Você que é o síndico vai acabar respondendo pela sua omissão ou por informações incorretas. Tudo lá dentro dessa sistemática tem o prazo a ser seguido. Por exemplo, na questão da admissão de um novo trabalhador, que ele só pode começar a trabalhar depois que todo o sistema está informado a respeito de exames de saúde, a documentação, comprovante de residência, a inscrição no PIS, o número da carteira de trabalho, comprovante de residência, enfim, toda a documentação pertinente ao novo trabalhador que vai prestar serviço no condomínio de maneira permanente, tem que estar informado antes dele iniciar efetivamente o trabalho. Essas e outras informações estão lá no E-Social e eu recomendo que você nos procure para maiores informações. Até a próxima!